Sejam bem-vindos a mais uma parte da campanha do Borremondi aqui no canal do Zang Está na ótima parte aqui, nós nos certificamos de pegar toda a floresta de Ateolore Estamos descendo aqui com o Borremondi para atacar a Stalia Nasceu um exército de uma esfera dentro da nossa província, que é um problema Que talvez eu tenha que voltar lá bem rápido Mesmo assim eu vou aqui atacar a Vilbali, não tem aliados Vamos aproveitar já A Bretonha está com a outra cidade ali, mas daqui a pouco a gente pega deles Um Vilbali, construir um porto aqui, daqui a pouco eu vou descer com o exército para ir contornando a costa Até chegar ali no exército de uma esfera Está aqui, não tem nada que reduz a manutenção, acho que eu até já procurei Só o Temida Renomada, talvez? Não Realmente não tem nenhum, só esse aqui, de 100 cavaleiros para o exército Não é muito interessante Seria melhor eu melhorar aqui o bônus de vestida, o lance da Bretonha Tá, o Aurelio, eu estava deixando ele aqui atrás porque tem o exército do Morgor aqui Da facção do Morgor, que talvez venha para Maremburgo E se vier, seria um problema Vai faltar dois tronos para construir isso aqui E eu quero melhorar o estábulo, que custa 9 mil e começar a construir os fantasmas Eu mudei o nome desse senhor aqui, que estava o Arthur o Errante Porque a pessoa que me escreveu a história do Arthur o Errante, tipo, mandou na live só para colocar o nome Mas não mandou a história inteira dele ainda para mim E como não mandou a história, tem que abrir espaço para os outros senhores Esse aqui vai ser o Eldão e o Escudo de Pinheiro Que depois eu vou montar a história dele Mas a história dele não inclui o Cavaleiro Errante Então isso aqui eu já vou ter que tirar depois É... mas é basicamente o exército de fantasmas que eu vou montar para ele Estou pensando em melhorar a guarnição de Maremburgo aqui Só que... sei lá Estou pensando em juntar o dinheiro por causa do estábulo Acho que eu vou juntar sim Para comprar essa cidade aqui, quanto você me cobra, Bretonha? Cadê? É... Kingdom of Bretonha, só que tem dois, né? Ah, nas Caldeiras de Órigo... então vai aparecer... Kohone Ok Ahn... Magrita Oito mil, nossa... eu não posso comprar essa agora Bom, para de cobrar o Buta aqui em Biobalha por enquanto, passa o turno Tem que aguardar aí para ver o que os Suma Esferão fazer Eu mandei o Rei atacar eles, mas não sei se ele vai conseguir Se eles decidirem atacar a Brione e a Carcassonne, acho que eles derrubam O bom é que eu posso pegar a cidade para mim, né? Só para isso que os Suma Esfera estão servindo, para eu pegar as cidades que eles devastam Acelerar aqui até chegar nos Suma Esfera Se vocês estiverem ouvindo uma música de fundo, gente, nem preciso explicar o que que é, né? Mas só falando, é meu vizinho Meu vizinho, ele é a alma encarnada de Slanesh e seus prazeres com essas músicas infernais que ele toca o dia inteiro E não dá para gravar ao outro horário, então... É uma maravilha Vamos acelerar aí que está chegando a vez do Suma Esfera Espero que o exército do Morgor também não cause problemas Hoje eu ainda vou tomar copyright com as das músicas que meu vizinho fica tocando, vocês vão ver Vou ficar bem puto Estão descendo Estranho Estão descendo Estão descendo Estranhos Estranho 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 Luz Estranho 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 ф Vem que está falando aqui que eles me odeiam, sei lá porque a carinha está vermelha Lançou um outro mod de senhores lendários, que é o Party Legendary Lords Ele adiciona bastante senhores lendários para os anões Eu ativei ele aqui, eu só não sei se está aparecendo os exércitos ainda Eu vou abrir a diplomacia só para ver se aparece a carinha do cidadão Porque tem aqui um senhor lendário para cara que Ziflin, um dos nossos vassalos Então seria legal se ele estivesse por aí Tratado de paz me pagando? Com certeza Tecnologia pesquisada Corséis sob os cuidados de um ferrador e treinado são mais valiosos nas estradas da terra abençoada da Bretonha Ok Mas não se mexer Ah, eles devastaram a cidade de Carroburgo, acho que tinha cidade ali Então deixa eu ver aqui na diplomacia É, só quando eu começar uma nova campanha Porque tem um senhor lendário para cara que Ziflin aqui Para cara que Norn também tem Para cara que Hirn, se eu não me engano Enfim, tem um monte Porra, acho que a gente vai ter que ir ali batendo aquele exército de Ion Sphere Ou eu... Não, eu vou voltar com o Boia não Também vai demorar um pouco para chegar lá, né Mas se eles estão vindo aqui para Carcassonne talvez dê tempo Eu acho que com uma rebelião Do Sin na real Ai como eu odeio meu vizinho O cara gosta de ser incômodo, né Aqui, melhor esse daqui Ah não, no próximo turno a gente vai ter que ter dinheiro, esquece Só passo o turno Que esse dinheiro já tem destino Acelera até chegar a vez de uma esfera Acelera até chegar a vez de uma esfera Que as vezes nem desacelerando você consegue ver onde que eles estão indo, então Tem que ficar atento Tem que ficar atento Tá indo para Coeneles? Precisa ter ganho Coeneles tem... eu não consegui ver Queria ver se tinha Guaranição Se eu pegar a província de Parravon, eu vou conseguir emendar com a minha cidade das florestas. Vai abrir um acordo comercial novo aí, eu acho. Depois dessas duas campanhas, quando o ciclo das facções se fechar, que eu já vou ter feito uma campanha com cada tipo, eu vou começar a fazer os vídeos das histórias separadas das facções, tá? E quando eu começar a campanha eu só vou ler a história do Senhor, para ficar mais dinâmico e não ter que levar as vezes. Esqueci de novo de desacelerar o Morgor, mas de boa. Tá, o reino da Bretonha está indo lá. Uma esfera lá longe, isso aí, vai nascer seu na minha província, né? Se a gente for em marcha ele vai alcançar a gente, então vamos ao normal. Agora com esse dinheiro que ganhamos aqui em bastonha, estábulo, level máximo e começa a construir aquele negócio de fantasmas. E esse daqui eu não tenho muito interesse em pegar, porque a construção além de não dar nada, a unidade eu não acho tão boa. No entanto, o último slot pode ser guarnição, porque até agora eu não botei guarnição para ele, né? Eu realmente não sei onde o Morgor foi parar. Esse tesouro está meio longe para a gente pegar, né? Não aparece nenhum tesouro por aqui. Eu não sei onde eu deixo o Aurelio. Acho que seria ideal deixar ele por aqui, né? Já que o Morgor está andando por aí. Depois talvez eu subo para pegar esse tesouro aqui. Aparece uma caveira aqui perto da gente, né? Ih, rapaz. Talvez eu perca a Bilbalia. Mas uma esfera são prioridade, depois eu pego essas cidades aí. Ah, não, aqui é a Lucine. Eu declaro ele ganhar na Estália. Ah, sei lá. A Lucine pegou aparentemente a Atleia ali, aparentemente. E aí? Ah, sei lá. E aí? Ah, sei lá. Ah, sei lá. Ah, sei lá. Eu ou eles destruíram o exército ou eles morreram. Eu ou eles destruíram o exército ou eles morreram. Eu espero que vocês estão aqui. Quero que seja a segunda opção, quer dizer, a primeira Não, tá aqui ainda Eita turno demorado, esse de bordelou Tinha que ter uma opção aqui, para desacelerar o noturno de tal facção Ataco Coeneles, fez o cerco, não destruiu Tomara que essa seja a única manada do Kazuraki, porque a gente elimina a facção batendo nela Tudo bem que depois eles podem voltar, mas... Tinha que ter uma opção A dona lhe garantiu segurança Agora eu lembrei aqui de desacelerar na vez do Morgor Agora eu lembrei aqui de desacelerar na vez do Morgor Agora eu lembrei aqui de desacelerar na vez do Morgor Mas como ele usa o caminho subterrâneo não mostra ainda assim para onde que ele foi. Isso é muito errado. Ok Seu exército parece que tem umas coisinhas bem interessantes Ué, achei que eles tinham feito circo. Ah, lógico que eles não fizeram circo. Por quê? Porque eles estão indo para cima da floresta, meus amigos. Eles não são bestas É lógico que eles não fizeram circo. Tem um inimigo do lado deles aqui, mas é lógico que eles não fizeram circo. Porque tem que focar o jogador, né velho. É sempre isso, mano. Não sei nem porque eu me impressiono, às vezes. Esse exército está bem machucado, então acho que não vou perder minha cidade, não. Vamos tentar mantê-la viva. Esse senhor aqui pode ir descendo... Não desce muito, senão você vai ficar no alcance deles. Aí Carvalho dos Tempos não tem nem como eu botar guarnição. O que tem guarnição é o restante das províncias aqui. Algumas estão com uma guarnição muito boa. Claralho do Rei e Carvalho dos Tempos que estão vulneráveis. Então o Borremont está mais perto delas. E aí Vamos lá. Vamos lá, uma esfera. Pula para dentro da floresta aí que eu já sei que vocês vão. Vocês não me enganam. Ah, ele fez a mano do Lulante. Ah, mas ele lutou uma batalha. Como é que ele ganhou a mano do Lulante? Beleza, né? Se foi esse exército aqui que nasceu do meu lado, não faz sentido nenhum ter que ganhar a mano do Lulante. Não está saqueando. Acho que ele está saqueando agora, mas ele não ficou saqueando o tempo inteiro para já ter uma mano do Lulante assim, do nada. O negócio toma tempo, velho. Bom, esse exército do Eldão lá dos fantasmas, o objetivo dele é matar os orques, então ele vai ter que fazer uma cruzada lá para a região dos Péli Verdes. Então, ele não vai ficar aqui pela Bretônia. O que poderia ficar aqui ajudando a defender a Bretônia é o Aurélio mesmo, por enquanto. Eita caramba, mas tem um turno que passou que ninguém pediu nada, mas agora vocês acordaram. Eu vou ter que deixar mais um exército que é atrás, ele não para de aparecer uma esfera nunca. Vamos ver se eles atacam aí, cara que zifra, hein. O cara que zifra incolonizou uma cidade aqui, eles vão perder. O cara que zifra incolonizou uma cidade aqui, aparentemente eles destruíram o exército que estava aqui. E como eu acertei, eles vieram atacar aqui a floresta. Provavelmente não alcanço eles, né, mas é melhor do que ficar em marcha. Ah, eu alcanço? Nossa, maravilha. Tchau, misfera, eu só quero matar vocês, velho. Não quero que vocês fujam para atacar uma cidade minha depois. Pega o tesouro. A facção não foi destruída, então a manada do lanche não é daqui. É daqui. Tá eu que tava aqui. Se aproxima... Na verdade você vai ter que vir em marcha, senão ele não vai alcançar. Se aproxima aqui. A real, peraí, espera aqui. Tem que parar numa cela, tipo, aqui. Aí. Agora ataca você aqui. Tchau, misfera. Tras saco cheia de vocês. Namador de feras, Aurélio. Muitas eras do Lulon, mas todas estão em diante da minha grandeza. Magnetita de obsidiana. Magnetita de obsidiana pura contém muitos gêneros sombrios, aprisionados por um sultão feiticeiro, cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de anti-magia. Beleza. Bom, enquanto isso, vamos passar esse cavaleiro errante aqui pro Aurélio. Troca aqui por um arqueiro. Na real, troca aqui por uma balista, eu acho. Não, um arqueiro mesmo. Tá, pega aqui já o... Você não vai usar votos, né, porque o seu exército é de fantasmas. Então, eu não tenho nada que melhore os fantasmas, eu acho, né, porque o mod não especifica nesse nível. Mas seria muito bom. Bom, esse aqui é o melhor dos arqueiros, né, então talvez melhore os nossos arqueiros. Vamos confiar nisso. Coloca aqui. Vamos voltar pro Marimburgo lá, que tem o exército lá ainda. Dois turnos aqui. Acho que eu vou usar já pra melhorar aqui também o negócio das balistas, esse dinheiro. A gente já pega todas as unidades aí praticamente. Depois falta só liberar aqui os gorjões do Graal. E aí a gente vai ter todas as unidades da Bretônia. Agora eu vou tentar trazer o Borremont aqui pra matar o outro exército deles. Que eu não sei onde tá. Pode cobrar a tributo aqui. O restante já tá cobrando, ótimo. Você agora que não tem mais ninguém pra te incomodar, vem aqui proteger Bill Bally pra mim por enquanto. Beleza, faço o turno. Vamos lá, velho. Para de vir uma esfera pra eu poder me expandir, porque tá difícil ficar pegando essa renda curta aí. O Balthazar atacou, eles recuaram, aí ele atacou de novo e os vampiros ganharam. Demora muito, óbrio aqui. Eu só quero ver se aparece aqui o exército do, sei lá, do Kazrak, sei lá quem é que tá ali. Acho que é do Kazrak, porque ele fugiu pra direita lá quando ele tava atacando a floresta e a gente bateu nele, né? Então, muito provavelmente é dele. Eliminando a facção do Kazrak e a do Morgur a gente já tá bem, já. Mas enquanto essas duas estiverem aqui incomodando a gente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Agora é o Morgor Será que é outro exército e o do Morgor? Porque não era dele antes Rapaz, quantos exércitos Vocês conseguiram fazer? Vamos subir aqui É, tem o do Morgor e outro exército Caceta Os caras conseguiram montar 47 mil exércitos Tirei esse arqueiro daqui Aqui é só fantasmas, meu amigo Para melhorar o nível 2 fantasmas é 5.700 Bastante coisa A rebelião de Carcassonne aqui Vamos passar reta para ela não atacar o nosso senhor aqui Ué, eu mexi 53% Ele falou que eu estou com 48% Tá bom Agora é especial para os anões e para os Skavens Bom, aqui põe uma guarnição Para a gente conseguir defender as rebeliões que vão vir Algum acordo comercial novo que a gente pode fazer Com vocês Tá, acho que com menos 600 Beleza O Crass, vocês bem que podiam fazer um acordo comercial comigo, né Mas vocês não gostam de mim do nada Só porque a gente não é da mesma cultura Com esse dinheiro dá para construir um negócio aqui? Dá Passa o turno de novo Só falta chegar essa frota terrível agora também Acabo de eliminar uma treta aqui de uma facção Aí chega outra do nada Tá bem assim a campanha do Bom Irmão A gente não teve uma paz ainda A gente acaba uma guerra e arranja outra em seguida Quero saber Cadê seu exército, Khazrak? Eu não sei quem está atacando ali ainda Eu não sei quem está atacando ali ainda E aí galera do Império chata do caramba Nossa Senhora Chega Chega É isso, parece que está indo para Middenheim. O outro do Morgor nem apareceu, mas eu acho que ele está vindo para a minha cidade de Gourcel, acho que eu ia deixar o Aurélio lá. Tecnologia pesquisada, roubar ou copiar técnicas e projetos de forja dos vizinhos do Império aprimora a metalurgia da Bretonnia. Espera aí Aurélio. Espera aí, vamos ver se vocês vão vir para cima. Até por enquanto dá para recrutar só os lobos e os fantasmas. 151 cada um. Isso causa um pavor, o que é muito bom, mas no momento não dá para recrutar um exército com eles. Vamos começar fazendo aqui um acampamento, 51% hein. Ainda não dá para saber onde o Khazrak está né. Só sei que é para cá. Eles estão devastando aqui uma quantidade considerável de povoados. Tem alguém fazendo cerco aqui, mas eu não sei se são eles. Bom, vocês estão em guerra com uma esfera, mas acho que eles não atacariam Middenheim antes de atacar Zivorak. Aqui tem 15 de personagens, eles estão aqui. Eu vi que na hora que eu descer, tipo, você apareceu alguém que gosta de mim aqui, que não estava fazendo comércio. Cadê? Quem chamou? Aproque seu amigo e faça sua obra. Como você disse, senhor. Ok, com esse dinheiro agora o que eu posso fazer? Ainda não dá para melhorar o negócio para nível 2 né, pegar os arqueiros. Muito menos para nível 5 para pegar a infantaria. Olha aqui o que tem aqui, a caveirinha, velho. Mas não vai dar para ir para lá agora. Não com dois exércitos do Morgor aqui. Ele está em guerra com toda facção e ninguém está indo para cima dele para destruir, velho. Isso me deixa bem triste. Não com dois exércitos do Morgor. Não com dois exércitos do Morgor. Assim, vamos, vamos. Para não voltar para cá. E esse touro passeia na província aqui, né? A Lady de defesa não, obrigado. Só quero que você bata no Kazurak pra mim. Mano, essas facções do Império são muito chatas, como pode? A Lady de defesa não, obrigado. Muito que a gente precisava, malalulante mesmo. Só vai vir em 47 exércitos agora. É Aurélio, não sei se a gente sobrevive esse aqui, hein? Se o exército auxiliar deles não chegar perto, a gente sobrevive. Beleza, assim a gente elimina o exército que tá lá atrás ali. Retalhador de crânios e até mesmo assomblador pode escumbir de um adversário do mesmo calibre. Agora falta outro exército pra a facção ser destruída. Por favor, jogo. Por que não liberou aqui? Ah, não deu ainda 6. Esse aqui vai melhorar os Pegasus e os Hipogrivus, que é o que vai ter no exército dele. Então vamos pegar esse aqui. Falta só outro exército, gente. Tá atacando o Midden. Vai lá ajudar. Acho que a gente pode ir lá também, né? Mas o ruim é que a gente vai sofrer atrição o caminho inteiro, né? Fica aqui mesmo. Tenta chegar perto aqui. Aqui um exército auxiliar deles. Tem bastante coisa aqui, hein? Quero saber cadê o exército principal. Deve estar perto. Aqui foi devastada por uma esfera que tem um totem. Nós guardemos. A Bertende fica aqui. Volta a cobrar atributo aí, vai ter rebelião mesmo. Tem guarnição pra defender. Vamos melhorar esse aqui dos fantasmas agora. É... vamos fazer o seguinte. Vamos ali pegar aquele tesouro. Agora é só recuperar esse exército primeiro aí. Eu preciso do tesouro. Melhor esse aqui. Vai melhorar aí a renda da... da província. Que ajuda, já que estamos em Marimburgo, né? O lugar que vai dar mais dinheiro pra gente. O que vai acontecer? O que você vai fazer aqui? Acho que não vai conseguir derrubar não, tem 20 na guarnição O milagre é que esses skates ainda não atacaram aqui Acho que eles atacaram a Miragliana Se eu acabar essa parte me livrando de todos os homenssféreos que estão me incomodando Eu já fico bem feliz Cansei de bater em homenssféreos Quero brigar contra as facções Bater nos orcs Uma esfera chata de brigar O que eu tinha comentado agora a pouco mesmo? Não lembro Seria uma pena se a frota terrível chegasse agora que a gente ficou em paz É sempre assim, a gente elimina uma ameaça Aí uma facção, opa, é agora que eu vou atacar Aí agora eu tenho que pegar o Boemon De volta a ele, porque o Aureiro está lá em cima Defendendo o Morgur Vou pegar aquele cemitério de galeões pra mim Essa facção vai ver Aqui o Khazrak Vamos tentar matar o Khazrak Ai ai, frota terrível Que timing Meidlande foi destruída É 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 Para salvar uma facção do Império Eu não tenho batalha relâmpago Eu devia pegar logo A batalha relâmpago que fica enrolando Sempre que eu preciso dela, não tem Deu salvar Estamos aqui para caçar o Kazrak, não é mesmo? Essa eu vou lutar Ok, vamos tentar pegar mais ventos de magia aqui Aparentemente os dois exércitos já estão juntos Aqui é um morrinho, né? Acho que dá para a gente ficar desse lado aqui Na parte elevada para dar umas investidas aqui Embora tenha muita árvore, então não sei Vamos ficar aqui mesmo Coloca aqui os peregrinos de escudo Deixa eu ver, ele vai sair aqui mesmo Peguei de escudo Vocês aqui Escudeiros anti-grandes fica aqui Vocês aqui Relíquia aqui no meio Arqueiras aqui Catapulta Vocês três fiquem juntos De preferência todo mundo esconde Para eles nem saberem que a gente está ali Até que seja tarde A maga espera aqui e vamos Eles provavelmente também vão ficar esperando lá na posição elevada, né? Não são tão bestas São feras bem inteligentes Dotadas de estratégia que não são atacar Dizem-os Estão bem De preferência De preferência Vou me incomodar eles um pouquinho lá até eles começarem a atacar a gente, o que tiver sozinho a gente vai atacando, eu sei que não está sozinho, tem unidade que espreitar com certeza Aqui elas, banho de piqueiros, nada tão preocupante com as cavaleiras do grau Agora eles estão vindo pra cima Deixa mesmo o Cygors lá sozinho pra mim, deixa, pode deixar Deixa aí a galera perseguir Vamos pro Cygors, eles acham que estão super de boinha aqui Tem uns ali tentando subir mas tá meio difícil pra eles eu diria Vamos lá Minotauros Vou pegar a Mantigula da Borre mondi Slow motion rapidamente Jogo aqui uma resistência física para todo mundo Vocês vem pegar os Minotauros obviamente Aí já ganhamos Recuo aqui vocês, vocês vem para cá Recuo aqui todo mundo, preparo outra investida O Kazurak está aqui também, vai para cima dele Vamos deixar essa galera aí comendo poeira agora Vamos ajudar ela na linha de frente Minha senhora trouxe Minha senhora trouxe Minha senhora trouxe Com certeza perderia algumas vantarias Não tenho nem dúvida. Dá um auxílio de flechas nas laterais aqui, gente. Faz rega não se machucou. O que é isso? Eu vou aqui na linha de frente e a maioria já correu, só o Casuar que ainda está aqui resistente, de preferência atirem aqui nos arqueiros dele O que é isso? O que é isso? É uma honra! O que é isso? O que é isso? É isso? O que 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 é isso? Bom, vocês vão um em cada Cygor e vocês três vão pegar os sampeadores aqui Desiste, meu cara Kazrak! Acabou pra você! Deixa eu fugir, não! Quero um de vocês perseguindo aqui, um perseguindo aqui... Um perseguindo... Aquele ali vai fugir mesmo... Dois... Dois, acho que vai sumir também... Tá, pode continuar perseguindo o Cygross aí vocês... Mano, só pousa esse grifo e bate nele, velho! Tá difícil, hein! Tá vendo esse grifo que tem em 9? Reduindo a velocidade, pra ver se consegue bater nele tá difícil, né? É só virar e dar uma bicada, velho! Um assim, mano! Poxa, Borremond! A Maga matou um senhor e você não conseguiu! Tá de boa, né? Fazer o quê? A gente perdeu umas duas unidades por completo... Três no máximo! Beleza! Vemos aí que os Cavadeiros do Reino aqui estavam mega motivados, mataram mais de 500... Vamos executar os prisioneiros... Com isso o exército auxiliar deles aqui vai embora, com certeza... Afinal tem menos de 17 unidades do exército agora... Não fui ainda, sei lá por quê... Dá pra atacar de novo, vamo lá... Tchau, Khazrak! Facção destruída! Manada do Caolho, finalmente! Domador de feras, muitas feras ululam, mas todas tremem diante de minha grandeza! De nada aí, Reinos Fronteiriços! Precisando, tamo aí! A Baritônia tá aqui pra ajudar! Tá, vamo me certificar agora... Que eu pegue... Ah, do Golga da Batalha Relâmpago, né? Esse aqui de experiência por unidade aqui também seria interessante pegar... Vamo pegar esse aqui, até nível 3, depois pego esse aqui de Imaculada e a gente vai indo pra cá... Agora eu tenho que voltar pra lá pra recrutar mais unidades... Ainda bem que eu tenho acessado as tropas com eles, né? Agora só falta destruir a Manada do Assombrador mesmo... 7600 pra melhorar o negócio ali... Aqui é uma região compartilhada... Mas por que que não é controlada? Ah, é porque tem os... Um eslagarta ali... Mas acho que na região compartilhada dá pra fazer reposição também, eu acho... É, um pouquinho... Mais que o suficiente pra gente pegar ali a cidade deles... Ahn... Nem tem outra caveira aqui, depois a gente vai lá... Tô até feliz de ver essas caveiras no mapa... E vamos só guardar dinheiro pra construir o negócio dos Guardiões do Graal lá depois... Ainda temos que fazer muitos feitos de batalha pelo mundo aí... Pra chegar no cavaleirismo que a gente precisa pra fazer a batalha final... E obviamente que a batalha final será o final da série... Mas ainda tá bem longe, então não se preocupem... É, eu tenho que voltar com o Boyamond aqui... Também pra salvar essa galera aqui... É Bilbao e já era, né... Vai cair... Não tem muito o que fazer... Eu vou deixar o senhor aqui mesmo... Porque até agora é um senhor aqui... Eu não botei nome pra ele... Então não tem problema se ele morrer... Vai dar pra machucar bastante aqui o Conde Noctilius... Aqui eu acho que não tá atacando muita gente... Então ele deve tá fraco... Talvez o exército nem tanto... Mas ele, em si, ele tá fraco... Diz... Tá banco Amém. Deixa eu ver se dá pra eu ver o que tem no exército dele aqui. Tá bastante do Gurt que explode. Uns Prometex Pult aqui dos Phantasmorbis. Ele tá level 6 só, então ele ainda não tá montado no Colossus Necrofex, o que é bom. Talvez assim dê pra gente... ... salvar. Ahn... Tá, volta aqui correndo. Óbrica, pelo visto, tá triste que eu peguei a cidade dele lá do Carvalho, né? Porque ele fica rodando aqui toda hora a cidade. Tá, melhor esse daqui. É só perder mesmo dois escudeiros, né? Dois peregrinos, quer dizer. Tá, o outro exército lá não deu nem sinal ainda, né? O Norris a gente perdeu o porto de novo. Bom, vamos vir pra cá, espero que não tenha um exército difícil igual da outra vez. Esse parece estar mais tranquilo. Ainda assim perdi um escudeiro. Tá, vamos pedir resgate pra ganhar mais ainda. Agora tem que voltar, não tem muita opção. Volto aqui pra Marienburgo. Bom agressor, bom ataque aqui é guerreiro experiente e superioridade numérica. Obtido a vencer batalhas ofensivas. Audaz, indivíduo não é covarde. Viver-se fisicamente nos combates durante as batalhas. Herói, grave meu nome na memória de todos os homens e mulheres. O que meus feitos falem por você. Obtido a vencer mais de 90% das batalhas. Beleza. Tá, coloca aqui o voto do Graal, pra gente pegar os gordões do Graal depois. Coloca pele impenetrável. O paladino aqui coloca liderança e depois eu ponho investido mortal. Ok, eu podia melhorar aqui pro nível 5 né. Depois eu vou melhorar aqui o porto de Marimburgo pro nível 5. Hummm... Vou botar a guarnição aqui em bastone, fica a dúvida. Vou fazer o seguinte, vou melhorar o negócio aqui da dinheiro né. Porque... É uma prioridade. Já tá nível 3 aqui também. Tá melhor aqui a clareira do rei. 4 mil. Tá né. 3 turnos aqui pra gente construir um negócio de fantasmas. Dá pra melhorar essa cidade aqui? Não. É, tem um regimento renomado de peregrinos que eu posso pegar pro Albre aqui agora. Pega dois desse carinha aqui. Deixa eu ver, quantos arqueiros tem aqui? Bastante. Então pega mais fantaria. Ele não vai atacar esse turno? Então talvez ajude. A ordem pública aqui como é que tá? Tudo estável né. Então de boa. Pra melhorar esse aqui precisa de 6.800. Então peraí, deixa eu cancelar uma construção aqui. Deixa melhorando isso aqui. Passemos. Teclas. Eu espero que você esteja em guerra com o Conde de Noctilio. Se esteja vindo me ajudar. Porque se você não tiver eu vou ficar bem triste com você. A frota terrível desembarcou. Desembarcou do lado da minha cidade em marcha hein. Tem tudo pra eles não morrer. Confederação. Karaknorn. Karazankor. Ok. Acho legal como mudaram o nome da facção de Karazakarak pra Karazankor. Porque Karazankor é Reino dos Anões né. Então fica mais legal. Do que Karazakarak que é a Montanha Eterna. Acho que é a Montanha Eterna a tradução. Que é a cidade principal deles lá. Bem mais legal o Reino dos Anões. Bem mais legal o Reino dos Anões. Bom! Bobo da corte. Bobo Vesíde de Folião é um símbolo tão importante de Bretonio quanto o próprio Graal. Acho que eu já tinha até lido. Esse seguidor uma vez. Vai subindo ai meu querido, pode ir sem problema, o Cavaleiro Verde voltou aqui, mas ele está inútil né, então que diferença faz ter ele ou não. Volta pra cá, qual que é o level máximo disso aqui, 7600, daqui 2 turnos eu vou precisar desse dinheiro, acho que daqui 2 turnos eu tenho esse dinheiro, ou já desse aqui pega essa caveira, eu vou passar o trono acho que só mais uma vez, pra não começar a próxima parte já com movimentos que já foram feitos, na verdade deixa eu ver aqui um negócio, se eu atacar ele eu não sei se eu pego o reforço, não pega, mas o exército dele está horrível eu diria, inquisita infantaria pelo menos, acho que a gente consegue sobreviver se lutar contra ele, você está em guerra contra o Teclas, tá, nossa Teclas, meu amigo vamos fazer qualquer acordo ai, ele não quer nada comigo, ele só gosta de mim porque eu estou em guerra, mas ele não gosta de mim porque eu tenho tratado com o reino da Bretonha, não tá né, fazer fazer o que, vocês também estão em guerra contra o Teclas, não, quem está em guerra contra o Teclas, meu aliado, império, meu vassal, Bordelot, Bordelot, vem aqui, se você conseguir, vamos passar mais uma vez, agora vai liberar aquele ritual lá que beneficia todos os cavaleiros, que desde o começo da campanha eu falei lá que era bom, se eles me atacarem eu vou salvar, a gente faz a batalha na próxima parte, que eu acho que eles vão fazer isso é, então gente, essa batalha aqui vai ficar para o próximo vídeo, porque o vídeo já está meio grande então se você gostou do vídeo, deixe seu like aí embaixo, compartilhe o vídeo com os amigos, se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito vejo vocês na próxima parte da campanha do Bohemondi, e tchau